Na física quântica, nós falamos de duas teorias, duas teorias quânticas para descrever os fenômenos no mundo atômico, subatômico. Essas duas teorias, elas são diferentes em nível de complexidade. A primeira teoria é conhecida como a mecânica quântica. A base das duas teorias é fazer uso do conceito de campo. Ora, um campo, como, por exemplo, o campo eletromagnético, ele é caracterizado, se colocarmos aqui um índice qualquer, vamos colocar aqui um índice mi, um campo é caracterizado pelo fato de que ele depende dos pontos do espaço e também do tempo. De forma que uma grandeza física, que depende dos pontos do espaço e do tempo, nós denominamos essa grandeza física de campo. É um nome, portanto, bastante abrangente e genérico. Ora, no eletromagnetismo, nós trabalhamos com um conjunto de campos. Por exemplo, o potencial vetor, o potencial escalar, claro que, em sendo campos, dependem de x, y, z e t. Na mecânica quântica, temos aqui um campo só importante. E esse campo pode depender tanto das, vamos designar esse campo por psi, psi é função de x, y, z e t. E esse campo tem um nome, é conhecido como a função de onda. É um nome que assusta um pouco, né? Função de onda, mas é um campo e que obedece a uma equação. Então, vamos ver hoje que, na mecânica quântica, esse campo aqui, ele obedece a uma equação, a uma equação de Schrödinger, quem primeiro formulou. O fato é que, na mecânica quântica, nós lidamos com um campo escalar. E é importante entender que este campo, por outro lado, ele é uma função de variáveis complexas. Ou seja, é importante entender que definimos um campo psi e definimos um outro campo, que é o campo complexo conjugado desse campo psi. Ora, o que tem uma interpretação física relevante é o módulo de psi ao quadrado, e às vezes a gente escreve assim, módulo de psi ao quadrado, e esse módulo é dado pelo produto de psi estrela, de x, y, z e t, psi de x, y, z e t. Então, uma coisa que é muito importante a gente entender, do ponto de vista da formulação da mecânica quântica, é que um elétron interagindo com um potencial, por exemplo, ou um elétron interagindo com um próton, ele, o movimento dele, ou a evolução dele, vai ser descrita por uma função, a função de onda. É claro que nós vamos ver que essa função de onda obedece a uma equação, conhecida como equação de ondas. Na realidade, quando a gente falar de ondas estacionárias, a gente vai perceber que a equação de ondas da matéria, ou ondas de matéria, ela é muito semelhante às ondas usuais. ou seja, do ponto de vista da análise de ondas estacionárias, a equação é a mesma. Das ondas estacionárias, no caso do eletromagnetismo, das ondas sonoras, das ondas numa corda, e assim por diante. O fato é que quando nós descrevemos um movimento de elétrons, prótons, ou quando nós descrevemos um sistema de partículas, e agora a função de onda depende das coordenadas da partícula 1, ou das coordenadas da partícula 2, das coordenadas da partícula n, e depende também do tempo. De forma que a base para a formulação da mecânica quântica é a função de onda. E a função de onda, vamos chamar aqui psi de R, psi de R nada mais é do que a amplitude de probabilidade de encontrarmos a partícula no estado psi com um valor de R bem definido. Esse é o significado físico da função de onda, mas também nós podemos pensar no significado físico da função de onda como sendo uma amplitude de probabilidade. De forma que, quando nós falamos da mecânica quântica, nós estamos falando aqui da primeira quantização, onde a gente quantiza, por meio de regras, grandezas físicas, como o momento, a posição, o momento angular, e assim por diante. Mas, em última análise, o que é essencial na primeira quantização é essa função, a função de onda. Vamos hoje escrever a equação fundamental da mecânica quântica, que é a equação de Schrödinger. Gostaria, então, apenas de chamar a atenção para a existência de uma segunda quantização. Temos, então, uma outra teoria quântica, que seria a segunda quantização. qual a diferença entre as duas? Qual a diferença entre as duas? Na primeira quantização, e é para essa que a gente acaba, depois, escrevendo uma equação para a função de onda, mas, a primeira quantização, o que nós quantizamos? Na primeira quantização, nós quantizamos, por exemplo, a posição onde, quantizar, para mim, significa associar um operador para o vetor posição, um operador para o momento, escrevemos assim, de forma que nós temos aqui uma primeira quantização, onde a gente transforma grandezas físicas, como posição, momento linear, momento angular, em operadores. Na segunda quantização, é diferente. Nós, agora, associamos o campo a um operador, a um operador, agora, é um tipo de quantização diferente, onde nós associamos os campos a operadores, e estes operadores, por outro lado, eles dependem do ponto x, y, z e t. E assim por diante. E assim por diante. Então, nós temos duas quantizações. Esta aqui, que é mais sofisticada, é a base da teoria quântica de campos, e a primeira quantização vai acabar desaguando na equação de Schrodinger. Portanto, a mecânica quântica, nós nos referimos muitas vezes à mecânica quântica, como a primeira quantização, uma teoria que emerge a partir da primeira quantização. que acontece. E aí Obrigado.